Muito bem, eu quero agradecer ao João, ao Clóvis, e vamos dando sequência ao nosso evento, lembrando que você vai poder participar, fazer pergunta para os nossos palestrantes através do nosso chat, ok? Vamos adiante. Anthony Pereira é diretor de pesquisa sobre o Brasil no King's College, em Londres, um dos principais centros acadêmicos do Reino Unido. Ele tem diversos livros publicados sobre o Brasil e é coautor do livro Entendendo o Brasil Contemporâneo. Ele foi professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco, na Federal de Minas Gerais e no Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da USP. Anthony, seja muito bem-vindo. E fantástico no Votorantim e o Instituto Votorantim, João Schmidt, Clóvis Carvalho, Gustavo de Brito Alves, Adriana Vera, Daniela Carvalho e também meu colega Humberto Dantes. É um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. E eu preparei uma fala em três partes. Primeiro, sobre a condição de democracia no mundo. Segundo, sobre a eleição americana. E só no finalzinho, um pouco sobre a situação no Brasil. Porque eu estou consciente que os panelistas, depois da minha apresentação, Jamila Assis, Márcio Vasconcelos Pinto e Patrícia Tavares, conhecem a realidade brasileira muito melhor do que eu. E espero que a audiência pode aguentar meu português enrolado, cheio de eros. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que essa apresentação, em minha perspectiva sobre temas difíceis, não é minha perspectiva pessoal, não é uma perspectiva oficial do Instituto, o Instituto Brasil, o King's College London, ou nem meu diretor, o diretor atual do Instituto é Vinícius Carvalho. E se podemos passar, essa slide mostra um protesto nos Maldives, em 2014, você veja a placa, não é? Democracia é um sistema fracassado. Se pode passar para o segundo slide, o segundo slide mostra um protesto em Tailândia, em 2020. Mas podemos passar para outro slide, mostra minhas perguntas e as respostas, para resumir o que eu vou dizer agora, minhas respostas são as seguintes. Eu vejo que houve uma recessão democrática, em alguns aspectos, mundialmente, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a eleição nos Estados Unidos é muito complicada e pode ter um resultado muito complicado, infelizmente, e isso pode ser ruim para o Estado de democracia mundialmente. E também, por causa da proximidade dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, pode ter um impacto grande no Brasil. Mas, apesar das minhas apreensões, minhas preocupações, eu não tenho pessimismo em relação à democracia no longo prazo. Vou tentar explicar por quê. Se podemos passar para o próximo slide, por favor. Só para dizer também, antes de entrar no assunto, que realmente é difícil mencionar a democracia. E se você pega vários relatórios, várias bases de dados, várias perspectivas, você vai notar que, para cada caso, tem interpretações diferentes. Porque democracia é complexa, porque democracia tem o princípio da maioria, mas também tem o princípio da proteção aos direitos das minorias, como o grande historiador e sociólogo Charles Tilly gostou de dizer que democracia é um lago. E ele usou a metáfora do lago para dizer que os geólogos sabem que lagos podem ser formados em várias maneiras. Você pode chegar ao mesmo resultado indo em caminhos diferentes. Então, não há necessariamente um consenso absoluto sobre a democracia. Precisamos de um debate amplo sobre o tema. Mas se você pega esse slide e você veja os títulos desses relatórios de várias entidades que tentam mencionar a democracia, você vai ver que há uma preocupação. Todos eles têm uma convergência na direção de uma mudança. Se você faz um contagem, alguns dessas entidades, o contagem simples, às vezes, não mostra a realidade, não mostra as mudanças. Mas se você pega a análise qualitativa, e mais detalhadamente, você vai ver que houve um retrocesso. O próprio Freedom House, no site deles, fala em uma década de déficits democráticos. O especialista Larry Diamond, o livro mais novo dele, fala em ventos ruins e declínio da democracia. Vamos pegar um relatório entre essa mix que eu mostro nessa slide. Democracy in Matrix, que é um grupo dos cientistas políticos na Alemanha, na Universidade de Würzburg. Eles têm categorias complexas. Eles têm duas categorias de democracias. Democracias funcionando plenamente e democracias que são mais deficientes. Eles têm dois tipos de autocracias, autocracias duras e autocracias mais brandas. E eles têm um regime híbrido no meio. E nas palavras dele, no relatório deles em 2019, eles escrevem que a dinâmica de desdemocratização é mais forte no mundo atual do que a dinâmica de democratização. Continuando, o estado global de democracia passou um pique, apesar do fato que o nível de democracia mencionado em termos do número de países com democracias funcionando, fica ainda alta na perspectiva histórica. Quer dizer, se você volta para os anos 70, anos 80, ainda tem mais democracias no mundo hoje. Mas eles também falam que há uma convergência na direcção dos regimes híbridos. Então, quando você tem esse movimento para desdemocratização, não necessariamente implica uma autocracia dura. Você tem um regime híbrido, que tem elementos dos dois tipos de regime. Por que nós temos esse retrocesso? Se podemos passar para o próximo slide. Uma razão é o crescimento do populismo. Não é a única razão, mas uma razão é o populismo. E eu pego, para definir o populismo, se podemos passar para o próximo slide, que eu pego essa ideia do Karlsmoody e Cristóvão Rovira Kalkwasser, que populistas usam uma retórica que divide a população entre o povo puro e os elites corruptos, e que acham que a política deve ser a expressão da vontade geral do povo puro. O uso do populismo como uma categoria na ciência política é muito contestado. Tem pessoas que não gostam do termo. Podemos falar sobre isso. Eu acho essa definição adequada, mas limitada. Porque muitos políticos fazem uma diferença, divide a população e usa a retórica populista. Eu acho que talvez mais importante do que populista em si, como descrição do movimento, dos políticos, dos partidos, do governo, é o adjetivo usado com populismo. Por exemplo, populismo conservador, nacional populismo, populismo religioso, populismo de direita, etc. E, para mim, nem todos os populismos são necessariamente antidemocráticos. Mas, se podemos passar para o próximo slide, Pippa Norris e Ronald Englehart têm uma definição que se pode passar. Eles chamam populismo autoritário, que ameaça democracia. E, se podemos passar, esse populismo valoriza segurança coletiva, acima, obrigado, acima da autonomia liberal do indivíduo, valoriza conformidade para preservar tradições, e valoriza obediência aos líderes fortes. E talvez isso é a coisa mais importante que vou dizer hoje à noite. Mas, eu não estou dizendo que populismo autoritário é autoritário por causa dessas crenças e valores. Eu acho que você tem que ir além para mostrar que algum populismo é autoritário. É importante entrar com evidência sobre as palavras e as ações dos líderes populistas. Por exemplo, eu acho, e também minha visão pessoal, não é antidemocrático acreditar que imigração deve ser limitada de alguma forma. Ou, por exemplo, aborto deve ser limitado de alguma forma. Ou pessoas têm direito ter acesso às armas. Mas, se você vai agir na base dessa crença e desses valores, e, por exemplo, só para dar um exemplo, ameaçar juízes, dizendo que eles são inimigos do povo, e você quer fechar o tribunal, ou você acha que políticos eleitos são inimigos do povo, e você quer fechar o Congresso, isso é populismo autoritário em ação. Outra coisa muito importante que gostaria de dizer, e que o fato que um eleitor vota para um político que engaja em populismo autoritário, não significa que todos esses eleitores são autoritários. Isso foi um ponto bem feito hoje, na entrevista do Jairo Nicolau, em El País, sobre o bolsonarismo, sobre as pessoas que votou no atual presidente do Brasil. E eu concordo com ele. Tem uma base ideológica, um núcleo duro, que tem afinidades fortes com a ideologia do populismo autoritário, mas isso não significa que todas as pessoas que votam para essas figuras são autoritários. E eles estão abertos a diálogo, eles estão livres para votar na próxima eleição para outras pessoas, para outras figuras. Se podemos passar para o próximo slide, populismo autoritário, então, é o tipo de populismo que pode, em certos contextos, ameaça a democracia. Tem populistas autoritários de esquerda, essa slide mostra Nicolás Maduro, de Venezuela, mas muitos são de direita. Se podemos passar para o próximo slide, você tem o foto do Victor Orban, da Aliança Cívica, na Hungaria, que é o primeiro-ministro desde 2010. Você tem Moriwek, e o Partido Lei e Justiça, na Polônia. Isso é Narendra Modi, do BJP, na Índia, que tem uma noção da Índia como nação hindu, não é? É um populismo religioso. Tem Erdogan, da Turquia, se podemos passar para o... Ah, desculpe. Isso é... Isso é Marie Le Pen, do Rassemblement National, na França. O próximo slide mostra Erdogan, da Turquia, do Partido de Justiça em Desenvolvimento. O próximo slide mostra Nigel Farage, uma figura do meio-país, do UKIP, Partido UKIP. Eu estou com alguma dúvida se Farage é autoritário. Eu sei que ele é populista. Ele liderou a campanha para o Brexit. Aí podemos falar sobre o Donald Trump mais tarde. Esses movimentos, figuras, partidos e governos têm algumas semelhanças. Alguns usam fake news. Eu lembro que Roxane mencionou fake news. Podemos falar sobre isso no Q&A. Alguns têm um estilo um pouco paranoico e usam informação falsa. Se podemos passar para o próximo slide. Ao lado esquerdo é o senador Joseph McCarthy, dos anos 50. Ao lado dele, ao lado direito, é o advogado Roy Cohn. McCarthy era um paranoico que alegou que ele tinha uma lista dos comunistas no governo americano, mas ele nunca teve uma lista. Mas ele ameaçou muitas pessoas. Ele organizou um comitê no Congresso e espantou muitas pessoas ameaçando eles de expulsar eles do governo. Se podemos passar para outro slide, alguns populistas têm a visão do mundo do terrorista político Carl Schmitt, que dividiu a política entre amigos e inimigos. Então, para populistas é importante, às vezes, manter uma guerra cultural, isolando inimigos no nome do povo, pessoas comuns ou nas palavras do Donald Trump no discurso inaugural dele, o homem é esquecido e a mulher é esquecida. Como eu disse, eu não acredito que todos os populismos são necessariamente ruins para a democracia. Muitas perguntas levantadas pelos populistas são boas perguntas e coisas importantes para nós pensar. Por exemplo, a mídia tradicional não necessariamente tem um monopólio da verdade. Muitas vezes, o estabelecimento político, partidos tradicionais, governantes tradicionais, podem ser corruptos. Discursos populistas são capazes de identificar desigualdades, injustiça. Se você pega, podemos migrar para o próximo slide, se você pega uma figura como o Steve Bannon, por exemplo, ele deu um discurso, os primeiros 15 minutos do Steve Bannon no Oxford Union, você pode pegar a fala dele no YouTube, são extremamente interessantes. Ele faz uma crítica das desigualdades da sociedade contemporânea, muito interessante, mas ele fala que ele próprio é um nacionalista cívico. Mas se você veja os amigos dele na Europa, eles são nacionalistas étnicos e religiosos, que estão excluindo uma parte da população deles, que para mim é problemático para a democracia. E isso é elemento antidemocrático na fala deles. Outro problema também, e alguns populistas, em vez de oferecer propostas concretas para, sobre os problemas reais, eles vão engajar em guerras culturais e política simbólica. Eles vão falar, por exemplo, que eles estão contra o globalismo e instituições multilaterais. eles vão dizer que eles são patriotas e os rivais deles são traidores ou inimigos do povo antinacional. Eles vão insistir no grande líder, nas palavras do Donald Trump na inauguração dele, só eu posso consertar os problemas dos Estados Unidos hoje em dia, só eu. E, como eu mencionei, se o nacionalismo dessas figuras envolve exclusivos, 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 desculpe, desculpe, se exclui pessoas por causa da raça, por causa do gênero, por causa da religião, é problemático em termos de democracia liberal. Há um debate importante sobre as causas do crescimento do populismo autoritário. O próprio Pippa Norris e Englehart, por exemplo, conta 50 partidos na Europa hoje em dia, que eles classificam como populistas autoritários. E eu não tenho tempo nessa fala realmente tentar identificar sobre todas essas causas e eu não tenho uma teoria geral sobre isso. Mas, se podemos passar para o próximo slide, eu acho que, no mínimo, temos que pensar nas mudanças econômicas, nas mudanças culturais e as mudanças tecnológicas. Se podemos passar para essa slide, porque, por exemplo, na área da economia, você veja o crescimento das desigualdades, desindustrialização, um declínio da renda média de muitos segmentos da população. Na área social, podemos ver a entrada das mulheres no mercado de trabalho e entre muitas democracias também uma sociedade mais racialmente e culturalmente misturada, com populações não-brancas mais assertivas, mais confiantes em reivindicar seus direitos. Só uma nota do Roda P, o eleitorado na eleição americana em 2020, um terço do eleitorado é não-branco. Então, isso mostra como os Estados Unidos mudou ao longo dos anos, não é? Porque, em algumas décadas atrás, era a grande maioria branca. Na área de tecnologia, há uma literatura muito interessante sobre as afinidades entre a mídia social, incluindo Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook e populismo. Meu colega Paulo Gerbaudo, do King's College London, tem um artigo muito importante sobre isso, e ele fala como a mídia social pode agregar pessoas que na vida cotidiana, na vida de cara a cara, são isolados, mas na mídia social, eles acham outras pessoas com as mesmas ideias, e eles vão criar uma bolha, e eles podem criar uma bolha um pouco mais extremista e mais agressiva por causa dessa bolha que eles podem criar na mídia social. se podemos passar para o próximo slide, isso é uma foto de Shoshana Zuboff, que também escreve sobre isso, a afinidade da mídia social e populismo, ela tem um livro muito interessante sobre, se chama A Época de Capitalismo e da Vigilância, e ela fala sobre a possibilidade da manipulação nesse mundo da mídia social, e se podemos passar para o outro slide, isso é uma foto de Brittany Kaiser, Brittany Kaiser era uma empregada do Cambridge Analytica, e ela alegou que Cambridge Analytica obteve dados sobre milhões de usários do Facebook, e usou esses dados para mandar propaganda sobre o Brexit, que refletindo os preconceitos e as tendências dessas pessoas, não é? Por exemplo, se as pessoas tinham muito medo de imigração, a propaganda era sobre a imigração, se elas tinham muito medo da insegurança econômica, a propaganda foi sobre a insegurança econômica. Então, é um exemplo do uso da mídia social de uma maneira questionável para promover uma causa, uma causa da posição do Brexit no referendum no Reino Unido em 2016. Então, esses fatores econômicos, culturais e tecnologias, vários analistas enfrentam essas mudanças nas formas diferentes. Eu vou dar dois exemplos. Para o economista Thomas Piketty, por exemplo, a causa do crescimento do populismo autoritário é a dominação da ideologia neoliberal nas democracias. Ele escreveu o seguinte, se você diga que não existem alternativas econômicas, governo não pode diminuir a desigualdade econômica, que governo só controle as fronteiras e identidades, não é uma surpresa que o debate político é sobre o controle das fronteiras e identidade. Então, para Piketty é importante pensar nas alternativas e pensar na possibilidade de um sistema tributário mais progressista. Para outros analistas, o crescimento do populismo tem mais a ver com mudanças culturais do que mudanças econômicas. Isso é o caso do Pippa Norris e Ronald Inglehart no livro Cultural Backlash, a onda do tradicionalismo cultural. Para Norris e Inglehart, o populismo autoritário é um boomerang cultural contra o que ele chama a revolução silenciosa, a revolução silenciosa e a transformação dos valores das sociedades ocidentais, de valores materiais, enfatizando segurança econômica e física, a valores postmateriais, enfatizando escolhas livres e expressão individual das vontades e desejos. Então, para Norris e Inglehart, o que começou como contracultura nos anos 60 virou os valores convencionais das sociedades ocidentais nos dias de hoje. E populismo autoritário é uma tentativa de fazer uma contracultura, quer dizer, uma cultura contra a contracultura, se isso faz sentido. Por isso, muitas vezes, o foco, o alvo dos ataques dos populistas autoritários são as ativistas e militantes desse tipo, feministas, militantes do meio ambiente, de direitos humanos, pessoas criticando desigualdades raciais, ativistas gays, pessoas abraçando tolerância, liberalismo, diversidade, relativismo, questões morais. E, por isso, o etropólogo Benjamin Tietelbaum, que escreveu um livro que se chama Guerra para a Eternidade, fala sobre esses populistas autoritários, como os tradicionalistas. Eles estão levantando bandeiras tradicionais dos costumes, das culturas, das religiões, da pátria. Só para concluir essa sessão, eu vou concluir com as palavras do Cass Moody e Cristóvão Rovira Kaldwasser, que escreveu um pequeno livro que se chama Populismo, uma pequena introdução. Populismo é parte da democracia. No mundo dominado por democracia e liberalismo, populismo é uma resposta democrática e iliberal a um liberalismo não democrático. Eu concordo em parte com essa frase, mas o problema para mim é que tem populismos que não são democráticos, que vão ameaçar outras instituições e as regras do jogo. E isso, por isso, acho que é importante que cidadãos defendam as instituições democráticas. Podemos falar sobre isso no Q&A. Eu sei que tem pessoas que vão discordar comigo, eles vão dizer, olha, isso é bobagem, os elites tradicionais nas democracias, eles estão perdendo para figuras como o Trump, não é? Ou como Orbán, na Hungaria. Eles não gostam disso e eles estão alegando que a democracia está ameaçada. se podemos passar para o próximo slide, por favor. Isso é Pepe Norris, se podemos passar para outro slide. Ah, ok. Eu prometo terminar em mais ou menos dez minutos. O primeiro ponto era que há um problema com democracia, uma parte desse problema é o crescimento do populismo autoritário, e agora eu vou fazer o segundo ponto sobre a eleição americana, e porque essa eleição é muito importante para a democracia mundial, mas também é problemático. Os Estados Unidos sendo a segunda maior democracia no mundo, o Brasil é o quarto, que também é importante, então esse exemplo dessa democracia OK. E o debate vai ser hoje à noite, não é? O primeiro debate em Cleveland entre Donald Trump e Joe Biden. E realmente, a coisa esquisita é que a eleição já começou, não é? Você tem Estados, como Carolina de Norte, que já recebeu 20% dos votos por correspondência ou cédulas nos Correios. E o problema é que é possível, é bem possível que a eleição vai continuar para dias, talvez semanas, talvez meses, depois do 13 de novembro, por causa dos conflitos que estão acontecendo. Só para dar um exemplo do tamanho do problema, existem 200 ações na justiça americana em vários níveis, em vários Estados, entre as campanhas do Trump e Biden sobre como contar os votos depois do 13 de novembro, não é? Porque cada estado tem regras diferentes e você tem 10 mil jurisdições eleitorais nos Estados Unidos, um sistema totalmente descentralizado, totalmente fragmentado, sem uma instituição unificadora como o TSE no Brasil. então é possível que a eleição vai chegar no Corte Supremo como aconteceu em 2000 nos Estados Unidos entre Gore e Bush e nesse caso o Corte Supremo deu a eleição para Bush, parou a contagem dos votos na Flórida e Bush ganhou Flórida com pouco mais do que 500 votos entre 6 milhões dos eleitores no Estado que votaram. Então é possível que vamos ter um gridlock, uma situação paralisante, paralisada. É pouco provável que Trump vai ganhar o voto popular, mas é possível que ele vai votar no colégio eleitoral e é possível que vai ter muitos votos dos eleitores do Biden desqualificados. Os surveys mostram que mais ou menos 19% dos eleitores do Trump estão pretendendo votar nos Correios, votar na correspondência, mas 69% dos eleitores do Biden. Muito disso não tem a ver com o Trump em si, não é? É o resultado de um sistema fragmentado, de um sistema polarizado, mas eu acho que Trump é um fator agravante na eleição para três razões. Primeiro, por causa da posição dele em relação à eleição. Segundo, porque a posição que ele toma em relação aos protestos basicamente pacíficos, geralmente pacíficos, sobre vários problemas na sociedade americana e terceiro ponto, a maneira dele pensar na nação. Eu vou tentar tocar brevemente nesses pontos e falar brevemente sobre o Brasil e concluir. Primeiro, sobre a eleição. O que ele, o que Trump está dizendo sobre a eleição? Ele está dizendo se ele perde a eleição é porque a eleição é fraudulenta. Ele está dizendo isso várias vezes sem muita evidência, sem muita prova, mas o único resultado que ele vai aceitar como legítimo é a vitória dele. Isso, claro, não é uma posição democrática. Mais do que isso, ele colocou, se podemos passar para o próximo slide, ele colocou como CEO dos Correios um cara que se chama Lewis DeJoy que aboliu horas extras para carteiros, ele tirou 600 máquinas para sortear as cartas na alta velocidade, ele diminuiu a capacidade dos Correios funcionar com a ideia de prevenir pessoas, quer dizer, o voto do eleitor votando nos Correios chegar na hora certa, porque tem muitos estados em que o voto tem que chegar antes ou no dia 3 de novembro para ser contado. Como eu mencionei, um foco das campanhas vai ser Flórida, porque Flórida, diferentemente dos outros estados, conta o voto nos Correios simultaneamente com o voto feito presencialmente. E por isso, tem muito poder judiciário, quer dizer, os advogados das campanhas estão focados nesse estado, em parte por causa dessa regra e em parte porque é muito apertado a eleição. A segunda, o segundo problema é a maneira de Trump enfrentar protestos. Se podemos passar para o próximo slide? Isso é a campanha, isso são manifestantes no Charlottesville em 2017, pessoas neonazistas, e Trump falou que tem muita gente boa nos dois lados, não é? Dessas manifestações. e também ele falou quando Black Lives Matter começou a protestar em maio de 2020, depois da morte do George Floyd, se podemos passar para o próximo slide, a resposta do Trump basicamente foi lei e ordem, lei e ordem. Houve uma incapacidade do presidente reconhecer que houve alguma legitimidade nessas pessoas vendo mês depois, mês casos de violência policial e preconceito contra os afro-americanos. Finalmente, deixa-me falar sobre a visão da nação. Se podemos passar para o próximo slide? isso é interessante para mim, isso é o retrato do Trump no Mar-a-Lago, a mansão dele na Flórida, e isso para mim reflete a auto-imagem do próprio Trump. Ele quer ser o grande líder, ele não tem muita ideologia, acho que Trump é um pouco um fenômeno que ultrapassa o espectro ideológico convencional da esquerda e direita. Ele quer ser o grande líder, e quando ele quer falar sobre a liderança dele, ele divide, ele fala sobre a América de Biden e a América de Trump, a nação minha e a nação anti-minha candidatura. E ele até falou que se não fossem os Estados democratas, o coronavírus, a pandemia do coronavírus seria uma maravilha nos Estados Unidos, que os números de casos seriam muito baixos nos Estados republicanos, que simplesmente não é verdade. Se você pega os dados, você tem mais casos agora nos Estados republicanos do que nos Estados democratas, mas a narrativa é isso, a narrativa e nós contra eles, e para mim é um pouco semelhante da paranoia do McCarthy, eu mencionei McCarthy um pouco antes, e há uma ligação direta entre McCarthy e Trump na figura do Roy Cohn, o advogado, assessor do McCarthy nos anos 50, que virou o advogado do Donald Trump nos anos 70, e um grande amigo do Donald Trump, que ajudou ele em várias ações judiciais, como ele era empresário imobiliário. Então, isso é a minha preocupação, não é o resultado, não é o resultado da eleição americana que posa problemas, e a possibilidade que, independente do resultado, que pode demorar semanas ou meses para resolver, a nação Trump vai separar da nação Biden, e os dois lados não vão reconhecer o outro como legítimo, isso é problema, não é? E se você veja um survey, um survey recentemente do Economist, do YouGov, mostra que entre os republicanos e independentes, mais pessoas acham, mais pessoas não têm confiança na honestidade da eleição do que têm confiança na honestidade da eleição, que isso é sem precedência nos Estados Unidos. se eu posso passar rapidamente para o caso brasileiro, e eu estou passando meu tempo, então, peço desculpas, Roxane, eu vou ser muito breve aqui, se podemos passar para o próximo slide, isso são alguns tweets do Trump que mostram essas posições que eu estava descrevendo um minuto antes, mas se podemos passar para o próximo slide, afinidades entre o governo brasileiro atual e o governo do Trump são, eu acho que você tem que ir até talvez o governo Castelo Branco para achar um governo brasileiro que é tão ligado a um governo americano, e como nós sabemos, essa afinidade, essa aproximação do Castelo Branco não durou muito tempo, não é? Durou alguns anos, entre 64 e 67, e nós vemos, eu acho que o caso do presidente Bolsonaro é diferente entre os populismos mundiais, no sentido que ele não tem partido, que é muito interessante, e isso é uma diferença grande entre os outros populismos, e ele é nominalmente neoliberal na economia, que os outros populistas, a grande maioria dos outros populistas, não são. Trump, por exemplo, não gosta do neoliberalismo, ele fala sobre a América primeiro, não é? América, vamos proteger os Estados Unidos, então vamos ter intervenção estadual para proteger empregos aqui. Mas não sabemos que houve uma convergência entre os governos na área da política externa, acho que na área do coronavírus, na área do meio ambiente, na área da política com Israel, críticas eu quero dizer WHO, que é acrônimo em inglês, mas Organização Mundial da Saúde, OMS, mas acho que talvez diferentemente do que outros populismos, porque o presidente não tem partido, as eleições em novembro as eleições municipais, vai ser muito interessante, se podemos passar para os outros slides, é importante que a quarta maior democracia mundial vai ter eleições municipais no 15 de novembro, 29 de novembro, agora, e os sinais sobre apetite para o eleitorado brasileiro são mistos, eu li, por exemplo, num jornal que o número dos eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar é 55% menor do que em 2016, não é? E os partidos tradicionais estão encolhendo, por exemplo, o MDB perdeu 9,7% dos afiliados entre 2018 e 2020, mas tem outros partidos crescendo, e eu acho que as eleições municipais são uma oportunidade para o eleitorado brasileiro, não sei se o apetite é muito grande, mas pensar nos problemas concretos das cidades, não é? Problemas como transporte público, moradia, coisas, saúde pública, e eleger candidatos que têm soluções concretas para esses problemas. então, é um processo que eu vou olhar atentamente com meus alunos em Londres, como passam essas eleições, e se tem polarização ou tem alguma reconfiguração do eleitorado. Então, desculpe para tirar tanto tempo, eu sou que, se podemos passar para o slide, você vai ver minhas conclusões e-mail em caso de contato no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Professor Antony, muito obrigada por sua apresentação, nós temos várias perguntas aqui, mas escolhemos duas. A alternância de poder, ele é uma das principais características da democracia, e o líder populista, ele visa a manutenção do poder, visando, evitando as mudanças estruturais. Então, nós não temos aí uma dicotomia? Sim, eu acho que sim. Isso é o problema identificado pelos dois, pelo Daniel Ziblatt e Steve Levitsky no livro Como Democracias Morem, e Acha Munk e Aena no livro No livro O Povo Contra a Democracia. Quer dizer, a primeira eleição do populista autoritário é a livre escolha da população entre as regras do jogo. O problema é que se o líder realmente é autoritário, ele vai tentar mudar as regras para continuar no poder. E isso nós vemos no caso do Orban, por exemplo. Orban está lá há dez anos. O problema do Erdogan em Turquia também. E é uma dicotomia. E por isso a eleição principal, a primeira eleição de uma figura como essa é muito importante, é uma divisão das águas. Muda as condições, as oportunidades para os próximos políticos. professor Antony, nesse contexto de emergência do populismo autoritário, qual é o lugar do setor privado? Então, as empresas, elas ganham ou perdem nesse contexto? E o que devem fazer para tentar enfrentar esse problema? Eu acho que eles podem perder, no sentido que, quer dizer, eu fiz uma exceção no caso brasileiro por causa da configuração do governo, a atitude na economia é diferente no Brasil, mas muitos populistas autoritários são nacionalistas, eles querem intervenção e eles querem um setor privado leal ao governo e não o sistema. Acho que isso cria riscos para o setor privado. E acho que a melhor maneira de enfrentar isso por parte do setor privado é insistir nas regras da competição, da regulação, um sistema que não dá preferência a uma empresa porque o CEO é amigo do presidente, por exemplo, e simplesmente insistir na transparência. E, por isso, sistemas regulatórios que insistem na informação, na accountability, são importantes para o setor privado. Muito bem, eu quero pedir desculpas a todos pela instabilidade que nós estamos tendo nessa transmissão, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo, professor, a sua contribuição, a sua participação, claro que as pessoas que quiserem conversar com o professor, ele deixou contato, professor, muito obrigada pela contribuição que o senhor deu aqui, o tempo é apertado, é curto, mas foi de grande aprendizagem para todos nós, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, Roxane. Obrigado. 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 Obrigado.